A nossa dança é tudo e possível Vem no Parés, essa força que eu brilho Vem no Parés, esse nome de cantar Vem no Parés, essa luz que eu brilho Chanta o vento de rir, a bênção do sol Salve a casa das minas, salve a casa de um amor Sou guerreiro malvado, a poeira sonhador Salve a casa das minas, salve a casa de um amor A princesa só brilho, brilho do seu amor Vem no Parés, vem no Parés Vem no Parés, essa luz que eu brilho Lembrando, quebrado e preconceito De uma falsa abolição Vem no Parés, essa luz que eu brilho Concedi pra imensidão Chocando na maçã, o cheiro Vem no Parés, vem no Parés, vem no Parés Vem no Parés, essa luz que eu brilho Vem no Parés, essa luz que eu brilho Vem no Parés, vem no Parés, vem no Parés Vem no Parés, essa luz que eu brilho 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 Amém Amém. A clube de roommates Com Hobartилиi Santa e Santiago A clube de clubes Com Eins e Gol Desse quer a luz Com a boca da tristeza Alelicar A lua-usada A calvação Qu reciprocidade Não são hemis S lotos flores A leitura As mãos Você seuco Ales A parede E se não direta, tem tudo a ex, Deus a Deus te usou O chefe deste dia, a bênção do foco Salve a casa das brindas, salve a casa de favor Sou o rei do altar, da mulher, da sonhador Salve a casa das brindas, salve a casa de favor A avalchanging o seu ferrito, milidos de si Oh, panduizuuuuuu적으로 Deus o meu ganho olar no peito, contra os tempos de opressão Terra no peito, aquela que me conselho De uma falsa retomb sore,น todos os dedos Até que a gente esteja criada em esse tempo Chocando da massa o que deve aoestly Música